Cadê-lhe a gaita, gaiteiro, cadê-lhe a gaita? Tá no meu carro descansando do fandango, porque tocou a noite inteira sem parar Essa vida de gaiteira é divertida e muito bom, quando eu pego na minha gaita, eu toco a chatevaneira E a gaúcha tá danzando, sapateando no salão, no trancu dessa bandeira, é que o baile fica bom Cadê-lhe a gaita, gaiteiro, cadê-lhe a gaita? Cadê-lhe a gaita, traga ela pra tocar Cadê-lhe a gaita, gaiteiro, cadê-lhe a gaita? Cadê-lhe a gaita, traga ela pra tocar Tá no meu carro descansando do fandango, porque tocou a noite inteira sem parar Tá no meu carro descansando do fandango, porque tocou a noite inteira sem parar Estou chegando do lugar onde passei Cortando na sadegaita dos fandangos que toquei Está no meu carro descansando do fandangos Porque tocou a noite inteira sem parar Estou chegando do lugar onde passei Cortando nas adegaitas dos fandangos que toquei Estou chegando do lugar onde passei Cortando nas adegaitas dos fandangos que toquei Cadê-lhe a gaita, gaitano, cadê-lhe a gaita Cadê-lhe a gaita, traga ela pra tocar Cadê-lhe a gaita, gaitano, cadê-lhe a gaita Cadê-lhe a gaita, traga ela pra tocar Está no meu carro descansando do fandango Porque tocou a noite inteira sem parar Está no meu carro descansando do fandango Porque tocou a noite inteira sem parar Cadê-lhe a gaita, traga ela pra tocar 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 Obrigado.